Chegou a hora do quadro, o especialista responde. Muitos produtores têm dúvidas, Sandra, quando a gente fala ainda desse aumento de tudo que a gente tem de preço, diminuição às vezes do lucro do produtor, mas será que tem alguma forma da gente melhorar isso para o produtor? Saber de fato ali o custo da sua produção, sua rentabilidade? Tem sim, Stefano. Uma coisa que eu sempre prezo e sempre falo para os produtores, fazer uma gestão. O que significa isso? Você conhecer o seu negócio, você conhecer o que você possui, o que você tem, quais os recursos que você tem, como que funciona a sua fazenda, como que os seus recursos humanos, a sua mão de obra, será que sua mão de obra está atendida para executar aquele serviço? Então anotar é a melhor opção? Anotar é a melhor opção, porque o produtor não vai esquecer, ele vai ter como controlar, no final do mês ele pode fazer o somatório ou até mesmo no final do ciclo produtivo. E porque ele vai saber quantos porcento ele gastou, por exemplo, para produzir uma saca de café, qual foi o custo dele, quanto que representa a mão de obra, quanto que representa a parte de nutrição, a parte de fungicidas, a parte de inseticidas. E Sandra, muita gente também, nesse processo de não conhecer seus custos, não sabe nem qual é a atividade que está dando lucro ou não. Então a gente fala aí de um produtor que às vezes tem várias culturas numa mesma propriedade, às vezes ele acha que aquela cultura não está dando resultado, mas é a cultura que está segurando as pontas no final. Sim, é importante se o produtor tiver mais de uma atividade, por exemplo, ele tiver produção de mamão e produção de café, ele fazer os custos separados, porque isso permite ter uma visibilidade melhor, porque muitas vezes uma cultura está dando retorno e a outra não está dando, mas a que não está dando retorno está tomando parte do lucro da outra, e aí muitas vezes ele não consegue se sobressair por isso. Então por isso que é importante sempre conhecer o negócio. Sandra, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu acho que é sempre importante a gente relembrar os produtores da importância de gestão. E dizer que gestão não é um bicho de sete cabeças, que gestão não é apenas um software, uma coisa muito complexa, mas gestão é você ter informação na palma da sua mão. Tem alguma dúvida? Quer que a gente responde aqui no programa? Manda para o meu e-mail, stephanie.com.br